Ai meu Brasil bombou na net, se bombou na net a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Olha, antes de mais nada eu peço que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo bombástico e vamos compartilhar com vocês aqui agora. A PF diz que deputado Gustavo Gaia, é o Gaia, usou verbas parlamentares antes mesmo de ser deputado. E o pior, para patrocinar golpe militar, para financiar o golpe militar, mas o Xandão já está no pé do Gustavo Gaia, ele tem que botar a barba de molho porque a pegada do Xandão é segura. O Xandão vai botar as mãos no Gaia, vai meter na cadeia. Escute o que eu estou falando, não só o Gaia, mas outros golpistas que financiaram essa tentativa contra a nossa democracia. Não pode ficar impune. Olha, o Gustavo Gaia, você já é bem conhecido, típico bolsonarista que fala o que faz, que denuncia o que pratica, que inventa fake news de tudo que ele mesmo faz. Olha, a PF diz que deputado usou verbas parlamentares antes mesmo de ser deputado. Gustavo Gaia, do PL de Goiás, é acusado de financiar atos do dia 8 de janeiro, atos golpistas, tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023, com dinheiro público, mas só tomou posse no mês seguinte, em fevereiro. O Alexandre de Moraes autorizou a operação de busca e apreensão na casa dele. E ele agora está todo choramingando na internet. Vocês já viram vídeos aí. O Gaia negou as acusações e mencionou o fato de ter tomado posse como deputado depois dos atos extremistas na Praça dos Três Poderes em 2023. Eles estão alegando que eu financei do dia 8 de janeiro, depois do dia 8 de janeiro, disse na imagem do Congresso no plenário da Câmara. Olha, o negócio não está bom não, viu? A decisão do ministro Alexandre de Moraes no STF, Supremo Tribunal Federal, que autorizou a operação contra o deputado federal Gustavo Gaia, do PL, na sexta-feira, no dia 25 de outubro, afirma que a PF, Polícia Federal, colheu elementos informativos do desvio de recursos públicos para a prática dos atos antidemocráticos. O congressista, porém, tomou posse na Câmara no dia 1 de janeiro de 2023, de fevereiro, ou seja, depois do 8 de janeiro. Antes, não tinha ocupação de cargos públicos. Eis que o que diz o trecho da decisão na íntegra, as investigações que resultaram na representação policial hora analisada iniciaram-se no contexto dos atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023, após terem sido deferidas as medidas de busca e apreensão, quebra de sigilo, telemático e prisão preventiva em face de João Paulo de Souza Cavalcante. Esse aí que entregou tudo, porque o celular dele tinha tudo, né? Dono da empresa Goiás Online, e que se apresentava nas redes como amigo de Gaia. Ele é amigo de Gaia, treiteiro como Gaia, né? Faz parte dessa quadrilha do Gaia. Nos atos da petição número 11.562, Distrito Federal, por ter financiado, incitado e participado dos atentados aos edifícios das sedes dos três poderes em Brasília, no Distrito Federal. Olha, o Gaia está mais ou menos enrolado. E vocês compartilhem esse vídeo, mandem, compartilhem, marcam todo mundo aí para o gado bolsonarista ver que o lixo que eles estão votando, para o gado bolsonarista que questiona, que fala de corrupção, que fala de abuso do poder, possa entender que eles votaram nesses canalhas. Ele aí, não é só ele não, tem outros aí também que eles votam, principalmente o Mequetrefe, Capiruto, inelegível Bolsonaro. Nós temos aqui também, vou fechar aqui, o Jordi, olha. Vocês conhecem o Jordi? Esse valentão? O Carlos Jordi, né? O valentão aí. Pois é, ele também, que fala contra a corrupção, que fala de combater, olha, a PF, segundo o Guilherme Amado, aqui publicou no Metrópolis, apreende arma e 500 mil em carro com o Santinho de Jordi. Pois é, já tinha o Santinho lá dentro construindo essa prova contra esse cara aí, o Carlos Jordi. A Polícia Federal apresentou, apreendeu 500 mil em um carro com o Santinho de Carlos Jordi, candidato do PL em Niterói. Jordi alega que é armação, aí a polícia foi lá e queria incriminar ele, né? Botou arma, botou bala, botou o Santinho, botou dinheiro dentro do carro dele, celular. E o celular, tem as conversas dele, né? Com a milícia, a galera aí, a turma dele. A justiça também deve ter, a polícia também deve ter digitado para ele essas mensagens com data retroativa, né? A Polícia Federal apreendeu 500 mil em um carro nesta quinta-feira, dia 24 de outubro, onde também foram encontradas Santinhos do candidato do PL em Niterói, Carlos Jordi, né? Agora no segundo turno está lascado. Segundo a PF, o dinheiro seria usado para fins eleitorais. Jordi disputa o segundo turno contra o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, do PDT. Além de 500 mil em espécie, foi apreendida uma arma e mais cinco munições. É isso aí, a coluna do candidato do PL alegou estar sendo vítima de armação. Tudo é isso mesmo, eles fazem o vitimismo, né? Praticam os crimes, abusam da inteligência alheia, enganam o gado deles, eles enganam, eles conseguem enganar o gado. Passa pano no gado e ainda diz que a justiça fez armação. Ê Brasil, mete na cadeia logo. Nossa campanha repudia qualquer tentativa de ligação entre o ocorrido e desde o primeiro turno fazemos uma campanha limpa, com certeza, né, Jordi? Levando propostas e soluções ao cidadão. Rodrigo Neves está desesperado e usando influência para armar e permanecer no poder, disse Jordi a coluna. Aí a única coisa que ele vai falar é tentar se defender aí das acusações que não são leves, né? São acusações pesadíssimas, dinheiro, arma, santinho, compra de voto, abuso do poder econômico, abuso do cargo que ele também é, né? Que ele também já tem cargo público. E tudo isso na cara dura, tudo isso na cara dura. Tanto ele, tanto ele que tanto combate a corrupção, entre aspas, que é mentira. E o Geyer também disseram que é um abuso do poder, né? Uma perseguição política. Eles são pegos com a mão na massa, tem áudio vazado, tem provas materiais, tem dinheiro, tem santinho, tem ligação, tem conversa no WhatsApp, tem tudo e o bolsonarista quer passar o pano para dizer para a gadaiada votem na gente, aí isso é tudo armação, é mentira. A gente não rouba, não, a gente não mete a mão no dinheiro público, não. É o PT e o Lula, e o Lula. Eles falam logo, é isso, olha. E aí a gadaiada tem muito gado ainda que acredita, muito gado, patriotário, nesse naipe dos que estão presos na coméia e na papuda que botaram a mão na massa para o Bolsonaro fugir e vender relógios nos Estados Unidos. Essa gadaiada gosta de ser iludida, gosta de ser enganada, gosta de ser passada para trás e de ser chamada de gado mesmo. O próprio Bolsonaro deve chamar nos bastidores, o Gaia, o Jordi, deve chamar. E é o gado, vamos falar com o gado, né? De vez em quando eles devem soltar uma dessa lá. Vamos tapear o gado, dizer que é armação política, dizer que a gente não rouba nada. Mentira, que a gente combate a corrupção, que é a favor de Deus, pato e família. Ou seja, vamos tapear o gado. Eles mesmo devem dizer isso nos bastidores, né? Uma hora nós ainda vai vazar um áudio de Bolsonaro chamando o gado de gado aí entre quatro paredes, chamando esses patriotários. Ele já chamou, né? Que falou que os idiotas ele traz para o lado dele. E isso aí não é novidade, não. Olha, chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.